Atenção, nos dias vinte e nove e trinta de julho, você não pode perder a melhor liquidação da região. Mega liquidação, rei do pano. Oxford, três e noventa e nove. Pano de prato, camisa, noventa e nove centavos. Travesseiro colorido, sete e noventa e nove. Edredom, dupla face, casal, vinte e nove e noventa. Cortina Jade, um e oitenta por dois, vinte e nove e noventa. Toda loja com quinze por cento de desconto em cinco vezes. Rei do pano, preço e prazo que ninguém tem. Tchau, tchau.